Olá, Brasil! A todos vocês que acompanham o nosso canal BR Brasil Notícias, eu sou o Marcel Silva, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui trazendo para todos vocês notícias atualizadas e verídicas do próprio autoral de tudo o que está acontecendo nesse terrível desgoverno, descontrolado, petista, nove dedos, federal brasileiro. Mas antes, não deixe de conferir o nosso conteúdo na descrição desse vídeo. Começa a ganhar hoje mesmo, sem sair do conforto de sua casa. Se inscreva no nosso canal para se manter muito bem informado e vamos à notícia. Olha, Requião, ele mesmo, é o queridinho de Lulinha, deixa o PT com críticas mais desesperançosas a cada dia. Vem comigo que eu vou te dar maiores e melhores detalhes sobre essa reportagem importante que estampou aqui o nosso noticiário. O ex-governado do Paraná, Roberto Requião, publicou um vídeo nessa última terça-feira em suas redes sociais antes de se desfiliar do Partido dos Trabalhadores com as críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O político listou os motivos de sua insatisfação que fizeram sair da legenda. Entre eles, o possível apoio à sigla de candidatura do deputado federal Luciano Duce, do PSB, pelo Estado do Paraná, na disputa pela Prefeitura de Curitiba no processo eleitoral desse ano. A aliança de petistas com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, o retorno de pedágios em rodovias do Estado e o apoio da gestão do PT e a privatização das companhias paranaenses, entre outros pontos de reclamação do ex-governador, que também já foi senador. No vídeo publicado no Twitter, Requião, que se filhou no PT em 2022 para concorrer ao governador paranaense depois de décadas no MDB e PMDB, se mostrou decepcionado com as decisões tomadas pelo partido em relação às eleições de 2024. Afirmou que a perspectiva que o fez entrar na sigla está cada vez mais desaparecendo. O ex-governador Lulinha não está cumprido com a sua palavra, disse ele. O ex-governador, então, afirmou que o Paraná, o partido, quer lançar o cabra da direita em referência a Duce. Agora, petista acrescentou que a sua escolha ao candidato pela executiva nacional anulou, então, a possibilidade da eleição direita e, por isso, o diretório estadual está sendo destituído e destruído ao mesmo tempo. No jornal do Estado de São Paulo, o ex-governador Roberto Requião disse que se sentiu abandonado pelo PT e criticou que achou a aliança e chamou a aliança de direita, mencionado o governador Ratinho Júnior. Não tem mais partido, lamentou ele. Tem agora um grupo do PT que manda em cima para baixo. Meu Deus do céu! Mas nós estamos todos juntos com aqueles que defendem a liberdade e a democracia do Brasil. E é isso que gostaria de me trazer para todos vocês, se ainda não se inscreva no nosso canal, por favor, se inscreva, toque no sininho e compartilhe os nossos vídeos. Todos vocês são importantíssimos para o voo da venda nesse canal, que é o seu canal também, BR Brasil Notícias. Obrigado!